Ele vem com os acrílicos da mochã, ele vem com o liceto, 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 Está manchando, marca aqui a cavalinha na patulada, olha, está ensinando esse rapaz. A chora latindo, o homem, a trama se não chega aí. Olha, olha só o pesado, o trem tambor, já pode entrar no tambor, é a última, correto? É a última, só o trem, é a última. É isto que é, é do que é! É isso que é, é do que é, é do que é isso que é!